Pessoal, esse aqui é a irmãzinha do Thor, é uma ninhadinha de seis. Seis pitibuzinhos que foram resgatados junto com a mãezinha. Ela é a Kete, né? Se você não puder adotar ela, nos ajude divulgando esse vídeo. Curta a nossa página, a gente tem que arrumar um lar, uma família digna pra eles. Sofreram tanto a mãezinha, tava pele e osso, amarrada lá. Sorte que a Marinalva foi lá e retirou todo mundo. Agora estão legalzinhos. Pitibuz, uma doação especial. Eles são muito bonzinhos, muito carinhosos. Depende da criação, depende do dono, depende da família, tá bom? Kete, fala pro pessoal que você é um carinha, uma menininha muito legal. Vai estar no sábado na Avenida Patrimônio 1721. Vai estar esperando você, tá bom? Adote com carinho, com carinho. Sabendo que vai levar um membro pra sua família. Não com um homem já, tá bom? Kete, fala pra eles. Estou esperando você. Divulgue a minha página, mostra meu vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.